A presidenta Dilma finalmente deu a resposta sobre a lei do Choate, vetou parcialmente a lei saída do Congresso, garantindo a legalidade, a constitucionalidade, ou seja, os contratos em execução dos campos já licitados. Agiu corretamente, com coragem, com apoderação, respondendo ao Brasil. Nós lá no Congresso trabalhamos muito. Bancada do Rio de Janeiro, meu mandato atuou, outros mandatos atuaram para defender aquilo que achávamos justo para o Rio de Janeiro e para o país e pela legalidade. A mobilização social também interferiu certamente na posição da presidenta Dilma. Neste momento, o Brasil teve uma resposta ponderada e equilibrada, o Rio de Janeiro viu preservados os seus recursos e, nesse momento, temos ainda a decisão de colocar os royalties para a educação, projetando um futuro mais consistente para esse país. Apoiamos essa posição e apoiamos também o fortalecimento da educação no Brasil.